Eu me tatuei com 15 anos, mano, tá ligado? Ganhei de presente a tatuagem. Do primeiro estúdio que eu trabalhei. Inclusive foi o último também. 30 e quantas? 38, que eu tenho. Pode pra caramba, né? Mas na primeira que eu comecei foi escondido da minha mãe, minha avó deixou. Na época até podia, né, dar autorização pra fazer, não tinham decretado esse bagulho. Mas também não teve autorização, não teve nada. Ela só me levou e falou, faz, tá ligado? E eu fiz uma rosa na coxa com diamante azul, tipo, bem feio mesmo o desenho. E deixei a faixa branca, tá ligado? Mano, tem uma faixa assim. Deixei ela branca e falei, ah, vamos ver o que dá pra fazer aí. Aí minha mãe descobriu, tá ligado, mano? No dia do meu aniversário. Cheguei em casa e ela já sabia, na real. Aí ela já falou, deixa eu ver e tal, deu uma brigada e tal. Falou o quê? Vai fazer o quê? Já tá feita? Vai bater? Vai arrancar fora? Não vai. E já tinha um monte também. Né, já não podia falar tanta coisa. Minha mãe tem trampo pra caramba também. Tanto o meu quanto o meu primo. Aí... Ela aceitou, tá ligado? E falou, tá, mano, só não vai fazer na cara, no pescoço, na mão e nos braços. Em tudo. É. Aí sobrou o quê? O tronco? As costas e as pernas, tá ligado, mano? Tronco eu não queria. Você aproveitou essa parada. Eu comecei fazendo as pernas, tá ligado? Na desculpa que se eu colocasse uma calça e esconderia, mas de bermuda eu tava no estilo ainda. E pensa na escola, você é 15 anos de idade. Essa que era a merda. 15 anos de idade, eu tinha tatuagem, ninguém tinha, tá ligado? Eu tava de skate. Aí já vem aquela parada que os caras falam assim, ah lá, o moleque mais descolado. E pai, 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 você acredita nisso? Você vira um merda, não estuda, tá ligado? Aí você fala, mano, perdi tempo. Então foi muito por conta dessas coisas. Tchau, tchau, tchau.